Se dão multimarcas o lugar certo para você fazer os seus bons negócios e bom negócio chegou agora com o feirão de veículos Acimacar Cicred e o Adriano vai falar sobre esse feirão para a gente. É isso aí, vamos estar presentes no feirão da Acimacar junto com o Banco Cicred, nosso parceiro, nos dias 9, 10 e 11, agora do próximo mês de dezembro. Estaremos lá com toda a nossa linha de seminovos, novos também para oferecer para os nossos clientes, nossos veículos com aquela nossa qualidade de sempre e credibilidade que a gente tem. Isso aí, vocês já estão vendo aqui o pátio está cheio, grandes novidades aqui no Sidão, mas lá no dia, nessa sexta-feira, sábado e domingo, muito mais novidades estão chegando aí. É isso aí, nós temos alguns produtos ainda fora que estão chegando, questão de novos também, a gente está querendo expor lá, então nós vamos ter uma gama muito grande lá para oferecer para os nossos clientes. E a pergunta que não quer calar, lá vocês vão estar pegando o carro usado também na troca, vão estar fazendo essas trocas também? Positivo, é como se estivesse na loja, só que a gente está em feirão, avaliamos também com toda a transparência o carro do cliente, o veículo do cliente, fizemos uma proposta boa e se eventualmente o cliente tiver interesse, a gente financia via Cicred, que é o nosso parceiro do feirão. É o momento certo para fazer negócio, né? É isso aí, vai ter taxas diferenciadas, o Cicred está sempre presente, com taxas especiais no feirão, então é mais uma vez a gente vai estar presente lá. Isso aí, muito mais variedade de automóveis que você vai encontrar neste feirão agora, sexta-feira, sábado e domingo. Horário de atendimento da sexta é a partir das 17 horas, né? É a partir das 17 horas, né? Até as 22, sábado das 8 até as 22 e domingo também das 8 até as 17. Olha aí, facilitadíssimo para você, participe desse feirão, não deixe passar em branco, com certeza é a oportunidade para você trocar de carro, adquirir o seu carro novo ou também o seu carro semi-novo, com aquele jeitinho de carro novo que o Cidão tem para oferecer. Adriano, sucesso para vocês! Muito obrigado e convidamos todo o pessoal da cidade, do interior, das nossas cidades vizinhas também, que venham até o feirão, né? Vamos ter muita coisa boa lá. Isso aí, muita coisa boa, aqui em Marechal Caindon Rondon, no centro de eventos Werner, Wanderer, feirão de veículos, acima Carse Cred. Confira nossos apoiadores e na sequência mais carros para você! Há mais de 17 anos no mercado, a AutoVenice sempre se preocupou em cuidar bem do seu carro. Com uma equipe com mais de 30 anos de experiência, a AutoVenice lhe oferece serviços de alinhamento e balanceamento, autoelétrica em geral, mecânica em geral e um estoque de peças de primeira linha. A AutoVenice é especializada em câmbio automático, com profissionais com mais de 20 anos de experiência na área. Cuide bem do seu carro, deixe nos cuidados da AutoVenice. Está pensando em tirar a primeira habilitação, renovação ou alteração de categoria? Vá até a AutoEscola Marechal. Os profissionais da AutoEscola Marechal estão aptos a lhe atender, com aulas práticas e cursos teóricos. E se você estiver precisando fazer emplacamento, transferência de veículos e embarcações, deixe na mão de quem conhece. Procure o Despachante Marechal para agilizar este processo para você. AutoEscola e Despachante Marechal. Há 16 anos, atendendo o Marechal Cândido Rondon e região. Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui na Beto Marcas, porque a equipe tem um recado super especial para vocês. É isso aí Wesley, dia 9 a 11 de dezembro, 25º feirão de veículos, crédito Simacar. Isso aí, sexta-feira a partir de 19h, sexta, sábado e domingo, aqui no Centro de Eventos de Marechal. E nós da Beto Marcas estamos marcando presença. Façam nova visita, temos bastante novidades com vocês. Temos taxas especiais com apoio do Cicred. Então não perca tempo, participe você também desse feirão de veículos a Simacar Cicred. Confira nossos apoiadores e na sequência mais carros para você. A Automecânica Chumbaldo está há 8 anos atendendo o Marechal Cândido Rondon e região. A mecânica oferece serviços de alinhamento e balanceamento, troca de amortecedores, escaneamento do motor e muito mais. Com um amplo estoque de peças para carros nacionais e importados, na Chumbaldo você nunca fica a pé. Agende já sua revisão de férias com a equipe Chumbaldo. Automecânica Chumbaldo, o melhor lugar para o seu veículo. A Autovidros Marechal é especializada em troca de vidros automotivos em utilitários nacionais e importados. Além de caminhões, ônibus e maquinário agrícola. Precisou de assistência? É só ligar para a equipe que ela vai até você. Além disso, a Autovidros Marechal tem tudo em acessórios e lataria. Polimento de faróis, conserto de máquinas de vidro, trava elétrica, palhetas e muito mais. Não corra riscos. Leve seu carro até a Autovidros Marechal. Final de ano chegando e você está procurando aquela oportunidade de trocar de carro. É isso que a gente vai falar agora aqui na Franciosa e Multimarcas com o meu amigo Maicão, que tem uma super novidade e uma oportunidade que você estava esperando. Feirão de veículos neste final de semana, Maicão? Neste final de semana, imagina. Olha que legal. Convidar o pessoal para vir. Sabe que esse feirão, cara, traz muitas alegrias. Não só para nós, mas para as famílias também. É um feirão já tradicional aqui em Marechal Cândido Rondon, né Maicão? E a oportunidade de fazer bons negócios está lá. Taxas especiais, tem algumas facilidades através do Cicred também, né? É bem bacana, né? Não, é bem bacana. Então, eu não sei agora para falar a verdade qual que é a vigésima, não sei quanto. É bem tradicional mesmo. É a Cimacar com o Cicred, né? E todas as parcerias com outras lojas que participam também. Então, assim, além de nós, vai ter outras lojas também. Então, a pessoa pode ter muitas variedades de veículos lá, mas nós sempre estamos nos surpreendendo com muitas variedades. Por exemplo, chega um dia, nós estamos com 10 carros, vamos dar um exemplo assim. Chega no outro dia, nós já estamos com 50 carros para levar lá. Então, assim, claro, nosso estoque já é grande, mas quando vê a gente fica absurdo de tanto carro que aparece para a gente levar no feirão para tentar atender todos os nossos clientes, né? Então, assim, até nós fazemos uma barraca no fundo a mais. Metemos umas tendas a mais lá para poder guardar todos os carros. Então, a pessoa que vai procurar a gente lá vai ter opção para poder procurar alguma coisa. A gente está mostrando para vocês aqui, o pátio aqui na Franciosa já está cheio e com certeza vai ter muito mais variedade de automóveis neste feirão de veículos. Então, sexta, sábado e domingo, atendendo lá a partir de que horas, Mike? Vamos lá, na sexta-feira, que é o dia, dia 9, né? Isso. Vai ser a partir das 17 horas, vai até as 22 horas. E no sábado das 9 horas da manhã até as 22 horas, que bacana. O pessoal, ah, não tenho tempo para procurar carro. Então, sábado, olha, só sábado o dia inteiro. E domingão também das 9 da manhã até as 17 horas. Então, facilitadíssimo para você, no centro de eventos aqui de Marechal Cândido Rondon, feirão de veículos acima da Cicred, a oportunidade que faltava para você trocar de carro. Convida esse povo, hein, Mike? Pessoal, venha, vamos. Vai ter bastante carro, bastante variedades, com taxas ótimas. Aproveitem que o ano que vem a gente não sabe como é que vai estar as taxas, se vai subir, se vai abaixar, se vai ficar. Então, sabemos que essa taxa, o pessoal do Cicred já falou que vão fazer uma surpresa, vai ficar uma taxa bem bacana. E o legal, assim, quem adquire um veículo com nós na Franciosa, sabe que sempre tem um brinde. E tem também, sabe o quê? A gente sempre faz um sorteio para alguma coisa. Um hotelzinho para um casal, um jantar para alguma coisa. Então, assim, venha para a Franciosa e que vocês vão sair de lá bem, como se diz, bem felizes, né? E vai ter um ótimo veículo para vocês também, para poder viajar para a praia, para a casa de família, passar o Natal com familiares, ano novo e tudo mais. Beleza, pessoal? Participe você também desse feirão de veículos Acimacar Cicred. Confira nossos apoiadores e, na sequência, mais carros para você. Está pensando em tirar a primeira habilitação, renovação ou alteração de categoria? Vá até a Autoescola Marechal. Os profissionais da Autoescola Marechal estão aptos a lhe atender, com aulas práticas e cursos teóricos. E se você estiver precisando fazer emplacamento, transferência de veículos e embarcações, deixe na mão de quem conhece. Procure o Despachante Marechal para agilizar este processo para você. Autoescola e Despachante Marechal. Há 16 anos atendendo o Marechal Cândido Rondon e região. Há mais de 17 anos no mercado, a AutoVenice sempre se preocupou em cuidar bem do seu carro. Com uma equipe com mais de 30 anos de experiência, a AutoVenice lhe oferece serviços de alinhamento e balanceamento, autoelétrica em geral, mecânica em geral, e um estoque de peças de primeira linha. A AutoVenice é especializada em câmbio automático, com profissionais com mais de 20 anos de experiência na área. Cuide bem do seu carro, deixe nos cuidados da AutoVenice. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando aqui na Motopark Kefer Motos para conversar com o Fábio sobre o feirão que vai acontecer neste final de semana aqui em Marechal Cândido Rondon. É isso, Fábio? Exatamente. Vem aí o maior feirão de carros e motocicletas aqui na nossa cidade de Marechal Rondon, junto com a Cimacar e o Cicred. Então eu faço o convite para você de Marechal e toda a região a vir mais uma vez, mais um ano, prestigiar. E a Motopark, né, todo ano está presente, estaremos lá com planos especiais para você adquirir a sua motocicleta e sem contar, né, o preço bem especial também. Aí, o evento que acontece neste final de semana, então, sexta, sábado e domingo, atendimento fantástico, ambiente é legal também, né, você encontra várias novidades por lá, né, Fábio? Sim, com certeza. Nós vamos ter lá toda a linha CG, a ponta entrega, com preço especial que será revelado no dia do feirão. A gente não vai antecipar o preço, então, por isso que eu reforço o convite. Dê um pulinho até o centro de eventos, venha lá no nosso estande, porque nós vamos ter preço bem bacana e eu tenho certeza que nós vamos fazer o melhor negócio. Então venha para o feirão Cicred, venha até o estande da Motopark. Isso aí, você que estava esperando aquela oportunidade, está aí para você. Fábio, mais uma vez o convite para o pessoal. Dia 9, 10 e 11, sexta, sábado e domingo, feirão Cicred e a Motopark vai estar lá com preços especiais para você acelerar a sua motocicleta Honda. Então, corra para esse final de semana. Não compre moto antes, hein? Espere o feirão chegar. O feirão chegou, dê um pulinho no estande da Motopark e vamos fazer o melhor negócio. Isso aí, não perca essa oportunidade. A Automecânica Chumbaldo está há 8 anos atendendo o Marechal Cândido Rondon e região. A mecânica oferece serviços de alinhamento e balanceamento, troca de amortecedores, escaneamento do motor e muito mais. Com um amplo estoque de peças para carros nacionais e importados, na Chumbaldo você nunca fica a pé. Agende já a sua revisão de férias com a equipe Chumbaldo. Automecânica Chumbaldo, o melhor lugar para o seu veículo. A Autovidros Marechal é especializada em troca de vidros automotivos em utilitários nacionais e importados, além de caminhões, ônibus e maquinário agrícola. Precisou de assistência? É só ligar para a equipe que ela vai até você. Além disso, a Autovidros Marechal tem tudo em acessórios e lataria, polimento de faróis, conserto de máquinas de vidro, trava elétrica, palhetas e muito mais. Não corra riscos. Leve seu carro até a Autovidros Marechal. E aí Aточ印 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri